e fala aí galera firmeza Felipe na área seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo é gourmet mano hoje o vídeo é top também valeu vou ensinar hoje vocês a como fazer um sashimi de atum galera você que gosta de um atum aí ó você primeiro tem que ir ao mercado né mano passa aí no extra no carrefour na tua peixaria mais perto aí acha o quilo do atum barato tá igual eu achei hoje e e aí pede para o cara limpar para você deixar só o filé velho quando quando ele deixar só o filé aí ele vai te dar desse jeito aí ó vai vir quatro quatro peças dessa beleza hoje eu achei o atum barato no carrefour barato não no preço né você acha um preço aí de 14 kg beleza 15 reais mais ou menos o quilo tem dia que sobe muito a gente vai lá para 30 mas hoje eu peguei esse aí tá bom e aí você pede para o cara limpar e te dá só os filés ele vai te dar quatro pedaços vezes às vezes ele vai te dar só dois pedaços aí vai vir grudar do outro lado aqui tem as espinhas no meio mas aí você lembra lá para ele tirar fala para ele ó eu quero só quero quatro filé beleza aí ele vai te dar um atum assim ó limpão igual esse ó aí galera se tiver algum sujadinho você limpa aí você tira um pedacinho de pele aqui né tirou o pedacinho de pele e aí vamos fazer o corte né mano do atum e se eu acerto aqui tem vários tipos de corte né pode ser o corte reto indica mais o reto vamos ver se esse aqui vai ó ó o atum é bom galera ele tem assim uns dois dois dedos tá com os dois dedos por quatro mas esse aqui tá muito pra mim tá perfeito ó ó ó esse lado dele aqui é o lado mais escuro e aí você viu o desenho dele tá aqui assim ó ó você pode cortar assim também tem vários jeitos de cortar né eu não sei eu não sei muito bem não galera tô só me aventurando aqui tô brincando com vocês ó viu o corte ele tá assim né a gente pode fazer assim ó já coloco o corte dele também ó Eu não quero fazer desse jeito não. Está ficando bonito, né? Ou não? Vou até fazer outro assim, já viu? Vou até fazer um assim, ó. E vários tipos de corte. Eu gosto assim também. Mas eu vou botar para aquele. Para o desenho dele, né? Você viu o desenho dele assim, ó? Aí você pega, bota nele e vai. E a faca não é tão boa também. Eu preciso de uma faca boa. Mas... É... E aí, ó. É... Só de fazer um... Lembre-se... Ensame, ó... E aí, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau